Música Como é que lanterna não dá conta que não, não? É, mas é escuro. É mais que rampa vir de noite, que fazia ir pra gente gravar muito de dia. Mas de noite também, muitas vezes, gente. Não tem pra chegar direito, tá? Exato. Mas lembrando, ainda a gente não chegou na casa, né? Cara, trouxemos um cachorro aqui. Tá mais ou menos aqui, é muito escuro, cara. Não tem iluminação alguma. Cara, lugar que é sinistro. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde, né, Nando? É um lugar que tem muito ritual. Nossa, tem um brejo aqui? Caramba. Rapaz, né? Só uma aventureira. Então é o seguinte, gente. Tá um pouco mais perto agora. Então é o seguinte, acompanha nós aí. Nós vamos chegar lá, beleza? Acompanha nós. Ô, Dário! Você aqui tá de brincadeira, cara? Ele sumiu, cara. Quem que tá aí, gente? Quem que tá aí? Ô, Dário! Olha aqui. Olá, você. Estamos começando mais um Lerra da Fantasia. Você que tem medo, de escuro, acerta a luz. E se for pro mato, leve ela até o laminho do seu avô. Aqui você vai encontrar um laminho que você não quer. Cuidado! Tem alguém te observando. Não olhe pra trás. Olhe atrás de você, rapaz. Você assustou, né? Ó, Dário! Cuidado aí pra não... O problema não é passando. E agora não. Perigoso, Dário. Perigoso. Gente, pra quem não tá vendo aqui, ó. Vamos, gado. Sai daí, rapaz. Dois gados aqui, não quer deixar a gente passar. Sai daí, aqui, ó. Olha ali. Nossa, o meu problema é vir correndo esse gado aí. É, ele é forte, cara. Ups! E agora, pra não passar? Olha aí. Tem um em cima, outro aqui embaixo. Vem, bebê. Dá pra ver, gente? Olha ali, um em cima. Não sei se dá pra ver aqui, não. Tem dois gados e nunca sai da estrada. Como é que a gente vai passar? É, não dá pra ver, cara. O problema é resolver vir correndo aqui, não. Aí, ó. Um saiu. Vamos, vamos. É, não. Vai pro mesmo lado, ó. Não deu sair, não. Vai, rapaz. Gente, mete um peso aqui na estrada. Peraí. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. Gravou, Dário? Então, aqui é meio sinistro. Eu achei ruim, dá pra não passar, não. Aqui não é questão só de espiritual, não. É questão de... Tem o físico também. E esse não quis sair daqui, você sabe, não. Então, essa... Essa história aí, gente, da velha maldita aí é... É cabuloso. Nossa, muito bonito, né? Olha lá. Você tem que ver aqui, ó. Onde a gente está. Nossa, cara. Olha lá. Deixa eu pegar nisso aqui, né? Estou gravando também, que o Dário está gravando. Olha a lua, né? Chega mais perto da presidência. Olha a lua, lá. Pode? O Dário está gravando uma câmera, eu estou gravando a outra. Olha. Então, olha. Olha, escuridão total. Olha isso aí, gente. Tá pegando, meu? Tá pegando, não. Tá pegando, sim, né? Então, é o seguinte. Nós estamos andando aqui, andando, já encontramos o ritual lá. Porque aqui é direto. Exato. Porque nós estamos na região da floresta aqui, daquela parte que nós gravamos, é uns 100 quilômetros lá. Mas é a mesma história. Só que aqui tem um diferencial. Só resumindo, a dona dessa fazenda, que era a primeira, tem uns 150 anos isso. Nós estamos chegando na cadeira, que convivemos aquela velha maldita, que ela assombra tudo aqui. De fato, muita gente, é ritual aqui. É lógico, respeitando todos os religiosos, né, Dário? Até explicar para eles, tem um cachorlatinho no fundo, não tem, né? Vou mostrar para vocês, ela está no fundo. Aqui é muito escuro. Olha a rodovia onde é. não dá para ver, não. Não dá para ver, não dá para ver. Olha naquela luz. Dário, coloca para o céu, olha, Dão, cinco segundos parado, vai. Cinco segundos. Então é o seguinte, nós estamos andando aqui, né, Dário? Vamos andando? E vamos que vamos. Vamos embora. Bora, Dário. Olha aí, parece que eu vi alguém ali. Tá louco, rapaz? Olha ali, Dário. Apagou? Tá gravando? Tá gravando, Dário. Rapaz, sério mesmo, parece que eu vi alguém ali. É? Você acredita que... Não, falando sério mesmo. Foda. Parece que eu vi alguém ali perto do portão. Certo. Amarrado quem mata. Tem alguém aí? Espera aí. Olha, tem a vela acesa ali. Se tem alguma coisa aí, dá um sinal. Olha a vela, Olha a vela mexendo, olha. Vamos lá. Olha lá, gente, isso é mentira nossa, olha lá. Olha lá, perto do portão, olha lá. Você viu ali, Dário? Só que não é pra zombar aqui, não. Ele tá apenas gravando o chão. Não, olha ali. Olha ali. Olha ali, cara. Rapaz. Olha aí como é que você vai passar agora. É o seguinte, vamos dar a volta por lá. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos lá. Vamos pular aqui, Dário. Vamos lá. Formiga? Nossa senhora, o que? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando ainda? Tá gravando. Tá indo per alongo? Você viu onde que eu caí? Olha, grava, mostra aqui pra isso. O nome vai passar. Formigueiro? Ó, por que que nós demos? Por que que nós passamos por lá por trás? Olha lá por quê. Nós não vamos mexer naquilo, Dário. Deixa eu ir na frente pra gravar? Que tanto de mosquito. Nós não vamos gravar. Nós não vamos mexer aqui, né, Dário? Exato. Olha aí, ó. Tá pegando, Dário? Tá pegando aqui, não. Olha aqui, ó, Dário. Gente, olha aqui. Aí, pare um pouquinho. Aí, ó. Tá aqui, ó. Eu e eu. Vambora. Vambora, Dário. Vambora. Agora nós vamos na região da casa, Dário. Nossa, tem outra cerca aqui? Nossa, tem uma vela atrás do portão. Então não é, Nando. Olha o tanto de formiga, né? Nossa senhora. E eu pus a manha. Eu pus também. Aqui é perigoso mexer com formiga, Dário. Aqui é perigoso. Aqui esse pedaço, Nando, tem que tomar cuidado. Aqui é perigoso com formiga e aranha, cara. Aqui tem, Nando. Mas tem que tomar mó cuidado, cara. Rapaz, eu gravei um vídeo ali, eu pus a mão na teia, assim, ó. Aranha mexer com formiga. Isso é perigoso, cara. Esse é onde... Você tem que tomar cuidado, Nando. Vai ver, Lá. Nossa, que cheiro. Acendei, né? Acendei a vela aqui. Cadê a aranha? Aí ela ali, Nando. Caralho, que bichinho. Ah, cara. Vai de perto, velho. Vai, 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 vai. Clarei, Nando. Nossa, eu tenho medo, cara. Peraí. Tem perigo, vai lá. Chega bem perto. Nossa senhora. E começa o vídeo, peraí. Aí, vai. Começa. Começa. Gente, não sei se vocês percebem aqui, ó. Tem uma aranha aqui, ó. Dá pra ver, Dando? Dá pra ver, velho? Chega a cama perto aqui. Nossa senhora, ajuda. Cheguei. Olha lá. Olha que tanto formiga aqui, ó. Olha aqui, gente. Mas estamos do outro lado. Vamos do outro lado, lá? Vamos, vamos por aqui, Nando. Vai lá, Dando. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha. Olha, Dário. Olha aí. Escutou um barulho? Olha aqui, velho. Cheguei. Cheguei. Tá gravando, Nando. Olha lá o tamanho, Cacê. Eu tô falando que é muito perigoso aqui, cara. Olha aí, cara. Olha a rota aqui em cima, aqui, Nando. Não dá pra ver direito e chegar mais perto. Dá um zoom na câmera. A câmera dá zoom. Não tem banco. Eu nunca subi aqui. Nossa, cuidado, Nando. Quer ver? Tá ali. Perigo, Nando. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Cara, tem outra ali maior ainda. Caramba! Olha o tamanho da bichona, gente. Olha a rota ali, Nando, em cima. Deus me livre-guente. Nossa. Olha aqui. Olha lá, gente. Vamos ver se cai no C, Nando. Olha o tamaninho da criança. E essa é a menorzinha que tem. Não, outra lá. Você viu a outra lá? Eu vi. É que, às vezes, ele não tem entendimento. Mas é grande, né, Dário? Não, tenta. Aí, ó. Até pra gente colocar a mão. Não, é perigoso. Cuidado aí, ó. Aranha, eu gravei aqui pra vocês verem. Nossa, Nando. Olha o tamanho da aranha. Tenta aproximar, Nando. Vou tentar pegar. Vai, vai lá. Vai lá. Cuidado. Fica atento aí. Gente, olha o tamanho. Fica aí. Pega aí, Nando. Mas vem daqui que vai ficar melhor. Pega aí, Nando. Marca a aranha aqui primeiro. Não, fica aí mesmo. Olha, 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 Dário. Escutou? Não, não. Não, 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 não. A aranha tá cheia, já viu, né? Aqui tem aranha aqui, Nando? A aranha tá cheia. Aqui tem? Pra mim entrar aí? Não. Dá um mês, essa bicha cair em silêncio. Deixa dar, puta. É perigo, não. Dá um mês, gente, de cair. Nossa, essa tamanho da aranha. Olha lá, Nando. Olha aqui. Olha aqui. Olha o tanto de cor que dá. Olha aqui. Tudo vai, né? Olha aqui. Aqui, essa corda da casa da velha. Cabulosa. Pega uma aí, dois. Essa parte aqui da casa da velha. Então, ele já tem parte de ali. Fiquei enchei um pouquinho aqui, Dário. Olha aqui, essa aqui, ó. Isso aqui é... Não tem nada, não. Olha aqui, ó. Essa aqui é parte de... A galera que foi comprando aqui, foi deixando. E olha aqui. Porque ela atormenta todo mundo, que é a velha maldita. Olha, Nando. Deixa eu ver a gente lá. E você percebeu que tem muito ritual, né? Deixa eu ver, Nando. Caralho. Olha o tamanho, gente. Jesus. Empresta a câmera, né? Deixa eu ver, Nando. Olha o tamanho. Nossa, isso é isso? Olha o tamanho. Não sei, está pegando aqui. Olha o tamaninho da criança, gente. Ele vai descer no salão, Nando. Olha. Acabando. Cabulosinho. Então, é o seguinte, gente. Aqui, além da... Chega pra cá, Dário. Aqui, além da questão espiritual, tem muito empecilho, né, Dário? Tem. Muita coisa antiga. Você viu esse ritual? Provavelmente, Nando. Gente. No meio da estrada lá. Então, é o seguinte, é muito cheio de ritual. Agora a gente está chegando no... E olha aqui, essa casinha aqui, ó. Ela morava... Isso aqui é a Jambora. Vê, Dário? Cheguei, Dário. Não, aqui ela morou pra um certo tempo. É. Depois ela mudou. Com certeza. Mas aqui que aparece muita coisa. Cuidado com a H aí, Nando. Olha aí. Tá vendo? Está tudo lacrado aqui, ó. Olha aí, Dário. Olha aqui. Vou gravar aqui dentro. Não sei se está pegando aí. Mas aqui é bem complicado, né, Dário? É. Olha só. Cheguei, Dário. Pra marcar nós dois. Olha, gente. Vou gravar aqui dentro. É que está muito escuro, gente. E vamos... Vai aqui. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Vamos lá, Dário. Caramba, Dário. Vamos sair daqui, cara. Vamos. Aqui, essa região aqui é muito complicada, gente. Os homens têm noção. Muito escuro, né? Olha, eu trouxe o teu facão aqui, ó. Não sei se não percebeu. É, a gente tem que vir, né, para uns lugares desses aqui. Então... A gente precisa abrir caminho. A gente precisa resguardar a gente, né? Ah, gente, é complicado, gente. Olha, olha, olha. Olha, olha lá, olha lá para ele. Olha, como é que vamos passar lá, cara? Nossa, olha lá, gente. Olha lá. Olha. Olha. Olha, olha. Na entrada da casa dela? Estou pegando aqui, Nando. Caramba. Aquela casa era a primeira casa dela. E essa aqui? Já era outra casa dela. Ela era mais nova. Só que ela era muito apegada a bens. E era no final da vida. Ela morreu sozinha, né? Para ele falar aqui, foi descobrir depois de muito tempo morta. Vamos entrar, Nando? Vamos, vamos. Eu vou ter que abrir aqui agora, cara. Olha, nossa senhora. Grave, velho. Estou gravando, Nando. Grave, velho. Olha ali. Gente, está vendo aqui? Eu não entendi, Nando. Olha, isso aqui é outro. Eu não entendi esse tanto de vela, Nando. O vela é esquisito, cara. O vela é esquisito, cara. O vela é esquisito, não é? Mas quem coloca essas... Olha, Dário. Ô, Dário. Muita gente pode perguntar. Muita aí, ó. Olha aí a área aqui, ó. Olha que cabuloso. Então, nós dois estamos aqui, Dário. Muita gente pode perguntar, cara. Quem coloca essas velas? É gente que faz ritual, né, Dário? Ou faz... É estranho, né, Dário? Ah, eu não sei lá. Eu... Olha lá. Já ouvimos... Já ouvimos falar, né, Nando? Dessas velas. Olha lá, que eu cheguei ali. Olha ele. Olha aqui. Dá pra ver, Dário? Vou até fechar o portão que tá fechado, né, Dário? Exato. Fechar aqui. Dá pra pegar aí? Pegando aqui, Nando. Aí, ó. Eu não vou mexer com isso, não. Aliás, nós nem mexemos com isso, né? Não. Então, é o seguinte... Agora chegamos na casa da Lula. Essa casa aqui, gente, ó. Aqui, né, Dário? Olha aqui, Dário. Tem uma área aí, Nando. Tem uma área. Tem uma escuridão de breu, cara. É o seguinte, gente. Tô sentindo... Muito bem, cara. Tá percebeu? Tô vendo, Nando. Tô sentindo dor no estômago, cara. Tá? Tá, Dário. Então, gente, estamos aqui, né, Dário? Você viu que tinha bastante ritual. No meio do caminho, no estado, né? Essa região, gente, é a região da velha maldita aqui. É triste, cara. Essa região aqui da velha maldita não é brincadeira, cara. Exato. E a gente sempre, sempre tá aqui e... Tá escutando a passo? Salve. Tá escutando? Fique lá, Dário. Fique lá. Fique lá, Dário. Sai daí, Dário. Sai daí, ó, pai. Fique lá, Nando. Sai aquela velha, cara. Fique lá. Fique lá, gente. Tá gravando? Não dá pra ver nada. Ela fugiu, cara. Corre, corre, viu, Dário? Fique lá, Nando. Fique lá, Dário. Você pegou, Nando? Fique lá. Fique lá. Gente, não sei se vocês estão vendo. Vai lá pra cima, Nando. Você pegou lá, Nando? Não foi, Dário. Não sei se você pegou, Dário. Olha, sumiu, Dário. Cadê ela? Sumiu, Dário. Sumiu, cara. Sumiu, cara. Você foi ver, né, Maldito? Você viu, Dário? Vê se tá pra lá. Vê se tá pra lá. Cara. Que cabuloso, cara. Nossa. Vamos embora. Vamos embora. Corre, Nando. Corre, corre, corre. Corre. Bora, bora. Então, gente. Estamos aqui, né, Dário? Você viu que tinha bastante ritual. Essa região, gente. É a região da velha Maldito. Aqui é triste. Essa região aqui da... da velha Maldita. Não é brincadeira, cara. Exato. E a gente sempre, sempre tá aqui. Escutou? Escutando a passo. Salve. Escutando? O Dário, o que que lá, o Dário? O que que lá? O Dário? O Dário. Sai daí, o Dário. Sai daí, o Dário. O que que lá, mano? Isso aqui é a velha, cara? O que que lá, gente? O Dário. O que que lá, gente? O Dário. O Dário. Ai, ô, pai. Sacabele, cara. Não dá pra ver nada. Ele fugiu, Dário. Cadê o Dário? O que que é o Dário? O que é o Dário? Olha lá, gente. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Você pegou, não? Peguei, cara. Vai lá. Quem é você? Oi? Oi, 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 oi. Não vou correr. Não vou correr, não, cara. Vai sumir, cara. Vai sumir. Nossa, sumiu, Dário. Quem era? Sumiu, Dário. O cara ali sumiu, cara. Cadê ela? Se for ver ela maldita, você viu, Dário? Vê se tá pra lá, vê se tá pra lá. Cara, é cabuloso, cara. Nossa. Eu e o irmão saí fora daqui, Dário. Vamos lá. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamo lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não está na boleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles tão fugindo, acelera, acelera. Aparelha do lado, então tá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte, parceiro do lado. Segue somando, não há tempo pra perder. Lança o comando, saia devagar. Levanta a mão, encosta no capô. Treita no chão, melhor não se mexer, atenção ou agir. Vamo sentar o dedo se alguém reagir.